Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online galera Hoje mano, para mais um episódio aí da nossa série mano de vida real, se ligou? E olha aqui mano, já estou aqui com o Rafa, manda um salve aí mano E aí galerinha, suave? O link do canal do Rafa galera, está aí na descrição, beleza? Para você que ainda não conhece mano, vai lá e se inscreve para estar fortalecendo e ajudando o Rafa aí Que é o Rafa que está ajudando aí, como vocês podem ver em todos os episódios de vida real, beleza? O João Marcos também está aqui, só que o João Marcos é um bobão Estou zoando mano, estou zoando Porra João Marcos, olha aí, vai deixar? Se liga, eu e o Rafa mano, a gente já organizou aqui toda a oficina, já limpou, não é não Rafa? Só não organizamos os pneus aqui cara, porque a gente tem um gol para estar buscando galera E está mexendo nele mano, a minha XRE já está ali fora ali, como vocês podem ver E a gente vai estar buscando esse gol para estar vindo mexer nele aqui Terminando de mexer no motor dele, a gente vai entregar, não é não Rafa? É isso aí cara, segundo as informações ele é igual o meu É igual, é do mesmo ano É o cara que tinha falado mesmo que é o GTI 89, eu acho né É, isso Ah então fechou mano É o mesmo ano meu Tranquilão Galera, então desde já mano, eu já gostaria de pedir a vocês aí para estar deixando aquele like, beleza? E você que ainda não é inscrito no canal, mano, seja muito bem-vindo e se inscreve aí, beleza? E já ativa as notificações aí, ó, o sininho Para sempre que sai vídeo novo, chega a notificação para você, beleza? Aí Rafa, já bora lá mano? Aí, vambora Será que vai chover mano? Estou com medo de chover Porra, olha para cima cara Vai Está vendo alguma nuvem assim que... Esse tempo é doido mano Ah Está doidão? Coloca o capacete aí viagem, que a gente bora Pode ir Pode ir Vou passar por cima aqui, ó Agora, agora galera aí, a gente vai ter que ir de XRE, né mano? Porque aquele fila da puta roubou a minha outra moto Não cara, nem lembro, pelo amor de Deus Tá louco Não tenho vontade nem de passar perto daquele lugar lá E o Rafa, a galera estava querendo que eu ficasse com a F800, hein mano? Só que tipo... Ah é? Eu acho que eu não vou pegar ela não, vou segurar aqui um pouco, entendeu? A XRE, vou focar um... Dar uma mexida na XRE, é capaz de eu estar até pintando ela, entendeu? Sim Agora eu vou pedir para a galera a sugestão de cor, mano, para estar pintando a XRE, que eu não tenho ideia nenhuma O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O preto é a minha Ficar igual a sua, o que é que tem, cara? O que é que tem? Não Tá fora? Aí a gente vai colocar aquela meia na canela, o tênis igual... Eita, olha que atleta aqui, mano, ó Ó Caralho Olha que vai grudar no cara, ó Ai, 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 ai Puta que pariu, mano Isso, velho Nossa, velho, tiozão doidão, ó Se liga Se eu fosse o malucão aqui, eu registrava um boletim de ocorrência, tá? Moral, já tinha pegado placa e tudo Tá louco, prejuízo danado Agora é hora de correr, hein, Rafa Só baixa e vai É lógico Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Mano, eu vou tentar terminar esse gol cedo, porque eu tenho que ir embora rápido, tá ligado? Hoje eu vou tentar dormir cedo, Rafa Vou tentar dormir cedo, cara Eu tô dormindo muito tarde, mano Três horas da manhã, por aí Eita, três horas da manhã é apelido Igual, foi antes de ontem mesmo que a gente saiu que da oficina tava dando uma hora Tava Aí, se liga Mas que bom Ninguém aguenta isso não, galera Vou ver também se eu comprar uma câmera nova, mano, pra... Qual foi? Pra acordar às oito, seis horas É, chegar aqui na oficina... Chegar aqui oito horas, né, levantar umas seis horas é foda Teve um dia desses mesmo aí que eu levantei, foi cinco horas, cara Eita, pra que isso? Mas foi na véspera de feriados, eu acho que foi na véspera do Natal que eu sabia que o trânsito ia estar congestionado Que muita gente sabe comprar presente, essas coisas assim Eu peguei... Presente que era Levantei cinco horas e vim, cheguei aqui oito horas, certinho Caraca Tu chegou junto comigo também nesse dia, eu lembro Tu deve sair lá... Eu cheguei um pouquinho depois, não foi? Foi, mais ou menos seis meses Deve ter chegado uns dois minutos depois Eita Quantas horas você sai da sua casa? Porque lá é longe pra caramba Longe pra caramba, eu saí seis e meia Tá louco Ainda sai depois de mim, cuidado Tu vai acabar chegando aqui atrasado, vacilão Não, não cheguei não Oxi Quem não atrasa de jeito nenhum é o João Marcos, viu, Rafa? Ô, o João Marcos parece que mora Puta que pariu, mano É, o João Marcos mora nessa oficina Qualquer dia eu vou ficar e vou... Vou pousar ali, vou ficar esperando Vamos ver que horas que ele chega Pô, tem a Kani ainda, hein, Rafa Que vai entrar junto com a gente, mano Ah, é? A Kani vai entrar junto com a gente, você ligou? Eita, tem que descer aqui Quase que eu passo direto Passar e vai Dobrar lá na frente depois Era uma favelinha que tem aqui, Rafa O dono do coleta ligou, você ligou? Uhum Mora na favelinha que tem ali pra frente Ixi Aí a gente já vai lá Aí me fala em favela que me lembra dos malucos Ah, dos malucos Nossa, tá doido Eu pensou roubar a XRE também Não, não, não Aí já foi de demônio Nossa Aí é foda, amigo Tá louco Não sai de casa também Ali eles não roubam a gente Porque o dono do gol vai estar lá É conhecido, entendeu? Aí eles não vão fazer gracinha não Mas se fosse em outro lugar Detalhe, a minha moto vai ficar aqui, Rafa A gente vai voltar só no gol Vai deixar a moto com ele? Vou deixar a moto aqui 14, 19 Tá louco Você tratou aí Acaba com o trânsito, mano Apesar que o carro baixa Igual esse daqui Tá andando devagar Se liga Baixinho, baixinho Caminhãozão Eita Só vai, maluco Só vai Aqui, agora a gente pega a primeira direita Aqui, Rafa Acho que foi poucas vezes que eu vim pra esse lado Eita, buraco demais Nessa casa aqui, mano Nossa, caco de buraco Nessa casa aqui, ó Deve tá aí dentro aí o carro Se ligou? Aí, galera A gente já chegou aqui na casa Eita, mano Eu vim com o martelo de lá aqui Tá louco? Por que você não avisou que eu tava com o martelo na mão, viado? Eu nem vi que tu tava com o martelo na mão Pra falar a verdade Caramba Se liga Tá faltando a roda aí, ó Falta uma roda, né Tá louco Galera, a gente já chegou aqui pra tá pegando o goleta, beleza? Eu vou chamar o malucão aqui na casa dele Aí a gente já vai pegar o goleta que deve tá ali E vai pôcar lá pra oficina, fechou? Então já aguarda aí, mano Espera aí, tá, Rafa? Já volta aí, mano Beleza Espera aqui Aí, galera, ó Já tirei o carro aqui, mano Olha o goleta aí, ó Bonitão, cara Vermelhão, se ligou É o GTI mesmo, Rafa Igual o seu, mano É, cara Tava vendo aqui Igual o teu, cara Faz assim, Rafa Pega a XRE aí pra mim, mano E coloca ela aqui Ó, o cara já deixou a gente guardar ela aqui no fundo No fundo aí? É, traz ela aí Porque aqui você já sabe, né, mano Ah, não Aí, pode vir, pode vir Coloca ela ali, ó Coloca ela ali, ó Uau Já acostumou também Deixar na sombra aqui Já pra não Beleza Vambora, cara Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu, Berg Berg Aí, galera O Rafa O que que é que é? Não vou deixar o Rafa dirigir Porque ele já tá acostumado a dirigir o goleto dele Eu que não tô acostumado a dirigir esse daqui, mano Igualzinho, cara E ele é gostoso de andar nele, viu, Rafa É, cara Ele é muito bom Porra Trocar o meu que é o osso Não tô querendo ainda Pra que que eu trocar, rapaz? Você tá com a intenção de pegar um carro mais novo? Aí sim compensa É, tem que vir ainda O carro mais novo Vê se compensa Vê qual é Se eu curto Ixi Pois é Mas eu não gosto de ser carro comprido Grandão Sedan? Aquele Sedan É, não gosto muito de Sedan Agora se for uma SUV Aí já é outra coisa Aí já é outra coisa, né, Rafa? Mas aí é claro, né, Rafa? Conforto Não é tanto Sério Também eu tive um Opala, né Aí já Caraca, o carro tem até que é não, mano Ele falou com o motor É Falou com o motor Tá dando uns barulhos estranhos, mano A gente vai olhar Eita, meu tiozão O sinal tava aberto, ó Sinal tava aberto, cara Caraca, os dois dormiram? Tá aberto, mano Vai, amigo Vai, amigo Caraca, ó Cala Sendo uma afra, tá aberto pra gente E o cara tá paradão Aí agora eu pego daqui fechado Você vê que ele vai meter o pé? Ah, não, não meteu o pé Ah, lá, lá Meteu o pé A direita vai A gente vai ter que esperar Que a gente vai ir direto, porra Aí é sacanagem Aí, galera O semáforo já abriu aqui, mano O Rafa, né Que a gente desanimar, não Mas é nosso plano de ir embora cedo hoje Já foi pra vala, viu Ah, não tem problema Tá ligado? Não tem compromisso, não Porque, tipo Pelo que eu tô vendo aqui Hoje a gente deixa pra mexer no carro amanhã cedo O que que tu acha? Pode ser? Pode ser? A gente só vai lá Deixa ele lá na oficina E mexe nele amanhã cedo Tu que sabe, cara Caraca Não tem problema Tranquilo então, hein Caraca Eu tenho que estar calmo Esse lugar eu pensei que era mais agitado Aqui? Só as bocadas aqui Mano, olha o ronco desse carro, rapa Se ligou? Doideira, né? Doideira, cara Ele é muito forte Vamos esperar esse semáforo abrir aí, galera Aí, galera O semáforo já abriu, mano Ó Tiozão Tava perto pra mim aqui, Tiozão Tá louco Sei lá Acho que eles... Eita porra Eita O que é isso, cara? Que... Oxe Qual foi, amigo? Onde é, qual foi? Qual foi? O que que cê tá... Qual foi, amigo? Eita Ô, 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 ô Calma aí, calma aí Calma aí Não, deixa... Não, pera, pera, rapa Deixa aí, deixa, deixa Deixa Meu irmão, eu não quero brigar contigo, não Por que que tu bateu no meu cara? Aí, aí, aí Não Ah, não Piado Tu... Combado Nossa, que cara folgado Fil... Filha da mãe, velho Nossa, olha pra tu ver, velho O que que fez, cara? Puta que pariu, mano E o carro nem é... Olha, derrubou até o portão aqui Ele foi o portão Caraca, galera Olha o que que o malucão fez, mano O cara veio e jogou o caminhão pra cima da gente, ó Com tudo Será que é porque eu mostrei o ronco do motor lá? Olha a frente do carro como que ficou, porra Acho que não, deixa eu... Tá ligado, caminhão? Tá ligado, caminhão Tá ligado Puxa esse caminhão aí, mano Caraca, galera Puta que pariu, mano Aí é sacanagem, velho Deixa eu ver se o carro vai pelo menos ligar Tá tudo bem, Rafa? A batida aí? Tô só Tô só Caraca, mano Deixa eu ver Cara, o pior que eu não esperava, velho Eu tava olhando pro lado Ligou de boa, Rafa Ligou de boa, mano Pode entre aí Vamos, sai, cara Deixar esse filha da puta aí, ó Cara, nossa, mano Tô tombado, velho Anota a placa daquele... Pera aí, Rafa Deixa eu tirar uma foto da placa desse caminhão aqui, mano Nossa Isso eu vou fazer um boletim de ocorrência, mano Na moral mesmo 670XY337 370XY337 Aí, ó, eu já tirei uma foto aqui Você vai ver se eu não vou fazer um boletim de ocorrência, tá? É um guincho aqui? Não, não é guincho É desses transportes assim, ó É, deixa eu ver Não é guincho É um guincho, cara Olha aqui, ó Esses caminhões que... Não tem o guincho lá atrás É, na verdade é aqueles caminhões que... Vamos supor, o carro acontece algum acidente, né? O carro estraga É, não, mas é assim, cara Tá aqui as cordas aqui, ó É até uma ironia, né? O carro estraga e tem que colocar aqui em cima Aí vem esse filha da puta e trava com o carro aí Arrombado Putz, grila, mano Vambora Deixa cair do seu arrombado Ele que vai ter que pagar, mano Eu não vou pagar esse prejuízo, não Tá doido? Ah, não, cara Pelo amor de Deus A gente pagava, fica foda Caramba, velho Olha o que o malucão fez, velho Puta que pariu Nossa Quase que eu bati a cara aqui no volante, velho Eu tava olhando pro lado, cara A hora que bateu, eu nem vi direito o que aconteceu A hora que eu olhei pra trás, era só um caminhãozão Tá louco, velho Tá doido Eita, tá todo mundo parado Ah, quer saber? Eita, agora o cara... Eita, agora eu... Mas eu vou sem medo Vou ficar esperando, não Alô Mano, eu tô tremendo, Rafa De raiva, velho Não, e ainda veio pagar de bravão ainda pra cima da gente Se ligou? Com moral, bate e ainda vem pra cima, porra Aí, agora o farol dele já era, tá vendo? Tá, foi isso Não, foi os dois, foi os dois Tava olhando ali, foi os dois Que pariu, mano Isso vai dar um prejuízo danado, Rafa Vai, cara E é um pior que o maluco vai botar com a informação ainda, né? Não, eu vou explicar pra ele Eu vou até ligar pra ele Porque no caso ele falou que precisava do carro rápido, entendeu? Mas eu vou ligar pra ele Eu vou explicar o que aconteceu É? É, não tem o que fazer Doido no caminhão Veio bater o carro aí em cima da... Empurrou a gente com o caminhão Atirou o caminhão por cima de nós Cara, filho da puta, mano E ele veio direto Tu viu que depois que ele bateu, ele seguiu vindo em direção? Sim, sim, sim Veio tipo querendo passar por cima, né? É? Caraca, muito retardado Ó, abriu na boca Ó, que milagre Milagre, viu? Cara, é porque a gente tá saindo da cidade Quando a gente entra, a gente tá ferrado Mas quando sai, tá suave É o negócio Pode ir Eita, o carrão ali derrapando Parece um Mustang, mano Parece Vou cortar aí Ele mostrar com o motor do GTI aqui Aqui é... Motor do GTI é bravo, moleque Ó, chama forracha ainda E já joga pra frente, ó Tá louco Vai fazendo gracinha aí A polícia vê Você tá ligado, né? Vou passar na cidade de terra não, Rafa Vou passar lá pra frente, mano Vai que cai alguma coisa Espera aí Mano, que ótico tu Você tá ligado que a gente ganha até uma multa, né? Porque essa polícia Se a gente encontrar a polícia aí pra frente Eles não vão acreditar que a gente Com o acidente foi agora Não É que não vão mesmo Ah, se foi agora Por que vocês não foram direto na delegacia? Não, eu tenho mais coisa pra fazer Fica com a explicação Será que não vão aceitar mesmo? Tá doido, mano Cara, viado Bombado Mano, que ótico eu tô desse cara Que ótico Tu não tá tremendo de raiva desse cara, não, Rafa? Agora não Mas na hora ali Tu não deixou bater nele? Não, tu começou a dar um soco nele Aí eu falei pra tu parar Aí o cara foi e partiu pra cima de tu Foi pra cima de mim? Não, aí não, parceiro Ai, ai Pelo menos o freio dele tá tranquilo Não, vamos ver se esse carro aqui é Andar em carro sem farol É ruim demais, Rafa É ruim demais, cara Só nos postes, hein Dependendo deles Se o motor dele já estava fazendo uns barulhos estranhos Agora Agora então Agora que eu quero dizer Eita De andar freando Ligou? Também não sei Caraca, Rafa Você lá tá tocando, mano Tá? Tá tocando, tá tocando Deixa tocar Depois eu atento Tá escutando? Tá escutando? Eu vou Depois eu atento Caraca, mano Será que o João tá aí? Eu acho que tá Vamos ver O João não é desse aí, né? Tá louco, mano Puta que pariu Ah Vou atender celular não Nem sei quem é Ó Ó, tu viu? Qual foi? A porta abriu sozinho A porta? É Eita Tá cheio de xilique agora o carro Caraca, eu desci e ela abriu sozinho Olha pra tu ver, mano Na frente dele como que ficou Olha esse arranhão que ficou aqui do lado Arranhãozão? Olha aqui O capô dele tá empenado Os faróis aqui quebraram Todas as luzes e tudo mais Tudo quebrado Ah, mano Atrás Atrás foi aqui, ó O capô dele aqui, ó A porta do porta-malas aí Você ligou? Tá empenado também Puta merda Tá louco É foda, mano Mas graças a Deus tá tudo bem com a gente Galera, eu vou deixar esse carro aqui, mano Pra gente tá mexendo nele amanhã cedo, entendeu? Porque hoje não vai dar Se fosse só olhar o que tinha de errado no motor Até dava, né, Rafa? Mas depois do que aconteceu aí, mano Depois do que deu Vamos ter que ir atrás de peça agora Vamos ter que ir atrás de peça E vai dar trabalho, galera Beleza? Mas é isso aí, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Bora tá deixando aquele like, mano E se inscrevendo aí no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Ative o sininho aí Que sempre que sai vídeo novo Vai chegar notificação aí pra você Fechou? Manda um salve aí, Rafa Isso aí, galera Valeu, valeu Até a próxima Tamo junto aí Galera O link do canal do Rafa Tá aí na descrição, beleza? O primeiro link aí, mano Desce um pouquinho E se inscreve lá Pra tá fortalecendo, mano E ajudando, fechou? Então é isso aí, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Tchau, tchau 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 Tchau